Fala aí galera, Ricardo aqui da Ricardo Caminhões Tamo com a nossa ação aí hein, tá rolando nossa ação Deus abençoe a cada um de vocês aí, olha aí ó O povo tá tudo animado, onde passa o povo tá enfermecido aí pra comprar as rifas Pra fazer um... a aquisição da nossa rifa é bem facinho www.ricardocaminhões.com.br Lá você clica lá em quantos números você quer E você pode ficar à vontade pra escolher o quanto você precisa lá, tá bom? É o pagamento através do Pix Não esqueça de deixar lá os seus dados bem certinho Nome completo, telefone, bem certinho Pra que se você for o ganheador dessa máquina a gente encontrar você, beleza? Olha lá, vamos mandar, vamos mandar pra mandar Paulo, jacaré, jacaré Aqui é até em marcha, não dá pra se perder nas marchas Tamo no Curitiba hein, tamo no Curitiba Mostra a interna aí homens, mostra aí pra nós Muitas pessoas tão procurando a interna aí ó Como é que é a interna do caminhão e tal? Olha aí ó É tudo do bom e do melhor ó Foi feito tudo no talento Caminhão que eu fiz pra passear Ela nem pode vender Mas Deus tocou pro coração e eu vou fazer a ação Pra pessoa que ganhar Ser abençoada como eu fui, tá bom? Só que vai ter que cuidar dele como eu fui Se não, eu vou pegar demor Beleza pessoal? Acesse lá o site Compre a rifa, 75 reais o número Valor bem acessível pra todo mundo comprar Já vendemos uma grande maioria Estamos aguardando vocês acessarem lá Pra fim da nossa ação lá, tá bom? Loteria Federal vai ser a Vai ser o palco lá no dia do sorteio Espero que você seja o grande ganhador Tô olhando pra frente, eu ia pra frente, eu ia pra frente Eu ia pra frente, eu ia pra frente, eu ia pra cama Não sei o que eu faço Mas então bora Tô chegando na lojinha Beleza pessoal? Deus abençoe cada um Tamo junto Qualquer coisa é só chamar nós Qualquer coisa é só chamar nós